O Brasil que eu quero pra mim é um Brasil onde você paga, tipo, tava escrito no coisa do grupo Homem, batata frita, tava escrito batata frita, salgadinho, bolo e bebida Eu só vi bebida, na hora que eu fui comer a batata frita, era batata frita pra descascar De raiz, banjoca, com raiz a passada E o bolo, ela pegou e levou no colo simplesmente Aí eu fiquei comendo, era bolo de Nutella com nozes, da Elisante, doces finos Mas agora, mas eu roubei bebida, vou levar pra casa Mantequera, 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 mantequera A gente vai beber na rua Então, esse é o Brasil que eu quero pra mim, muito obrigado